Olá meus amigos e amigas tudo bem com vocês eu sou o Diego e é sempre um prazer estar aqui com vocês trazendo dicas informações e técnicas e hoje vamos falar aí de tradições da roça e também relacionado a técnicas de sobrevivência bem básica que é sobre como preparar e processar alimentos né para ser mais específico hoje nós vamos falar de como limpar uma récord que aliás estou até aqui dá para vocês verem alguns aqui da criação tá uma récord que tem uma carne muito saborosa né e muita churrascaria as pessoas consomem mas não é tão comum no dia a dia né é uma pena e que é bastante simples não tem assim tanto segredo tá tem até vídeo no meu canal sobre como limpar e picar um papo onde eu mostro tá e hoje nós vamos fazer com uma récord e para isso né como já mostrei do pato hoje nós vamos passar mostrar com o meu pai limpando ali português que aliás ele já tá lá no fogão além esperando vão para lá lá pessoal tudo bom tudo bem estamos aqui mais uma vez né agora nós estamos aqui um bom dinheiro falou é como fazer uma limpeza de uma récord né uma carne bastante apreciada e a gente vai mostrar como é que é feito para depenar ele nós temos a água aqui que já não pronto e ali nós temos aqui ó esse aqui é cinza cinza do fogão a lenha então nós guarda cinza usamos ele também na nossa horta e aqui nós vamos administrar a cinza na água qual que é a função dela ela vai atuar como detergente só que isso aqui é natural ela vai desengordurar as penas e facilitar para nós tirar as penas para depenar ele tá bom então vamos acrescentar aqui a cinza lá pode ser feito sem pode ser feito a gente né igual mostra no vídeo do pato só que vocês vão ver a diferença no que acontece quando você usa bem a ave aquática é o marreco pato a gente vai molhando eles por parte entendeu que nem a galinha a gente só pela inteirinha já tira aqui não que nós vamos olhar essa parte aqui e agora nós vamos lá puxar as penas para ver aí tá começando sair então deixa mais um pouco aqui ó é algo importante porque que só se coloca aí a cinza ou se quiser detergente alguma coisa porque como o pai falou a ave aquática entendeu ela as penas dela não pode molhar quando ela entra na água e o que acontece ela tem um óleo né que é produzido na grândula uropuliana que é o aquela grândula que fica atrás perto da cauda dela aqui tem aí o pessoal chama sabe tira né tem gente que gosta de limpar tem gente que gosta de comer então de lá que vem tá então qualquer detergente aí na água vai ajudar a tirar então essa gordura vai facilitar a penetrar a água e os penas para ir no canto a soltar pena de uma récord que a gente não vai aproveitar mas é muito utilizado a água do atado para as riscas de fly-fishing aí que coisa linda dá para fazer isso que ele pesca e vou lá para não perder tempo antigamente não é uma récord ainda tem hoje em dia é para até artigo de luxo não é mais uma récord que a água do pato essas coisas que elas eram utilizadas nos travesseiros né e nem travesseiro na época do senhor né na roça quando a cama era o catrio era feito o colchão de palha né palha de milho até usava muito fazer esteira né também e inclusive essa cinza ele usava fazer uma maneira adequada para fazer o sabão né que é o sabão de cinza então a função dela é cortar se falou tá aí a gordura né e tem muita utilização né todos esses itens e é uma coisa que está se voltando a utilizar as pessoas estão aí reaprendendo muitas coisas isso tem muita gente que pergunta né qual que a diferença do marreco com o pato é bastante né o pato geralmente ele a estrutura dele ele é bem maior né e é uma ave assim que ele consegue decolar voar não esse marreco aqui ó existe vai existe raça selvagem toda selvagem ela boa porque questão de sobrevivência mais essas aqui aí elas não vou então são aves bem esse comportamento bem tranquilo né e você vê uma récord ele é uma carne até no sul existe criatório né abate de barreco porque a a carne é totalmente diferente ele bem mais bem mais suculenta gostosa não tem mais tradições europeias se consome bastante né e normalmente essas aves que não acabam não voando na gente porque porque no peito dela mostrar rapidinho o peito dela aqui você tem uma estrutura óssea que é a filha né e aonde você tem ali os músculos então se a filha vai sendo achatada então normalmente a ave não voa enquanto tá aqui vamos ver umas angolinhas que estão ali gente aqui gente são angolas novas tá que elas vão passando de viver a viveiro daqui elas vão sair vão para outra parte do viveiro maior né então fica essas imagens para vocês as angolas aqui tem outro viveiro também esses viveiros eles não ficam aqui é quase como se fosse um viveiro de transição vamos assim dizer e aqui ó chegar não vou abrir para vocês aqui são os avões jovens jovens ainda estão em crescimento logo logo já vai para outro viveiro também voltamos aqui pessoal pode estar quase no fim ela bateu mais um pouco de água e ver como é que tá quando ajuda sempre quente vou bater na água e o pessoal que está em casa pessoal entender o porquê de passar muitas vezes o pano nele é isso daqui eu gosto de trabalhar com o plano agora na fase final porque agora nós vamos fazer um trabalho agora para tirar todas as peninhas né que ficou as penuja entendeu então agora nós vamos fica mais fácil para gente tirar elas em ficar molhada ela fica escorregando a bola olha lá esse aqui são os cartuchos né a gente fala as penuja entendeu olha que carne bonita que ela tem fazer o ateliê dele agora aqui agora que é a fase final né e daqui vai para dar uma pequena sapecada né mas ele não usa sapecar muito né não é igual a galinha aqui não fica muito os fios tudo mais só vamos dar uma olhada como é que tá o fogo ali atrás para sapecar a lá gente o fogo está a pino tá vendo e para fazer essa pecagem né não vai usar mais nada aqui então vamos tirar agora o táxi aqui nós vamos afastar aqui para nós fazer aumentar o fogo né nós vamos usar essas palhas aqui de coqueiro para ela para dar uma volume maior né para nós poder sapecar ele aqui isso aqui para tirar tudo daquelas penujinha que ficou que as peninhas aquelas pelinhas né é isso aí que nós vamos fazer agora aí e a botinha não tira né porque normalmente o contrário da galinha não aproveita o pé não e o pé nem a cabeça né e para picar dá para o cachorro e é muito interessante viu pessoal essa parte que é feita assim com franca e pira a carros marreco pato o que faz nota se quer que o couro fica mais firme entendeu então pra gente depois abrir ele pra gente trabalhar com ele ele fica mais firme eu só pecar é isso aqui aí se percebe que é a pelagem bem amarela ela ficou um pouquinho assim é distorcida assim porque mais escuro por causa do da hora que você sapeca na na no qualquer material que seja vegetal então ela forma um carvãozinho em cima mas isso é tudo a saúde né inclusive a cinza para quem até conhece a cinza você pode pegar cinza e por ela lógico uma madeira bem que não seja tratada que não tem verniz nada seja um uma madeira assim que é virgem né madeira que não foi passado por mim produto você pegar a cinza dela ele está um pouquinho no copo com água você pode mexer e tomar é bom para vermelho também entendeu os antigos tomavam muito muito usava até no sal do gado nem é bom a gente pode misturar então tá aqui agora vamos levar a papia lá e ainda vamos abrir e fazer a limpeza e depois tá pronto tá ok então tá aqui né agora nós já chegamos aqui e agora nós vamos tirar a cabeça e os pés e vamos fazer a limpeza dele tá ok acabei de afiar o machado tá bom entendeu não tem segredo viu é a regra é o seguinte junta né é sempre na uma preocupação gente porque parece que não mas é muito ruim tá junto tá junto a lá tá aqui agora nós vamos fazer a limpeza dele né nós vamos aí pode abrir se quiser pode abrir aqui por trás entendeu mas nós vamos dar preferência e vamos abrir pelas costas dele porque até então o Diego vai tá a única coisa lançado é o que lado fica melhor que o senhor pode ir tão tranquilo aí mesmo é tão beleza é sempre uma preocupação gente porque parece que não mas é muito ruim você limpar dependendo do lado que você tá fica na contramão como se disse inclusive o arreco ele o osso dele é super fininho é bem diferente às vezes um frango a galinha ele é mais difícil para cortar né os ossos dele aí você abriu entendeu já começa a tirar as suas vísceras e aí pessoal aqui eu vou puxar já né a lá tá vendo aqui ó isso aqui é a moela e aí eu dei um corte aqui agora eu vou abrir aqui ó ó tá vendo tá lá bom cuidado né é aí o tiro aqui contorna né contornou detalhe mas acabou sempre importante daí da nossa parceira croster olha lá com o destino sempre trabalhando junto com nós aí né rapidinho não tem segredo né colocou a mão aqui entendeu puxou percebe-se que aqui ó esse aqui o que que é o fel né corta lá bem no pé aí o ferro é a vesícula biliar tá gente fica junto ali ao filho e pacuera agora vou pegar aqui vou puxar coração né e a pacuera bom entendeu tá aqui ela precisa limpar ela moela estômago mecânico tá porque que é chamado estômago mecânico gente porque as aves elas costumam ela tem o papo que como se fosse um primeiro estômago daí vai para moela que é onde mecanicamente ajuda a moer os grãos por isso tem muitas aves até que elas elas comem pedrinha né isso para ajudar na EA aqui o seguinte falando papo né nós vamos voltar aqui entendeu agora não passa a parte aqui é o que aí o entendeu tá lá e se aqui é onde vai pro pulmão né e tiramos aqui ó tá limpa aí entendeu virar aqui por causa da luz pega aqui para o pessoal ver por favor e deixa eu bater uma água aqui para ficar mais fica tão aquele pacto olha que linda isso sim mesmo essa abertura ficou um espetáculo pessoal uma reca pequena né gente é quase um alcodóine difícil de você mostrar o braço a mão é quase do tamanho né diferente dos índios de gigante aí que tem vídeo limpando falar e me então tá pronto aí aqui é super limpo uma carne bastante assim puxada para selvagem né é uma ave que ela lembra muito né e a única coisa agora agora o pessoal ver meu amor ela né que é uma coisa importante você sempre tem que abrir ela vou mostrar para o pessoal aqui e toma cuidado com a faca aí quando você escuta esse barulhinho e lá pedra você pedrinha então quer dizer que você já rompeu aquela pele que aí pedrinha eles comem que é normal eles precisa disso aqui para ajudar fazer o trabalho né a lá aí aí você bate uma água aqui né essa pele aqui ela solta precisa limpar viu se você fizer a limpeza não fizer a limpeza da moela tirar essa essa camada que fica por cima o que que acontece ela fica amarga dança você precisa tirar isso aqui entendeu entendeu olha lá e a da galinha é mais fácil para tirar mas a ave é fato que ela mais ela gruda mais entendeu mas sai entendeu olha lá então você bate uma água aqui vai tirando entendeu até que olha lá solta tudo fica limpinho aqui ó e você vê a diferença né é você vê uma moela você vê a carne uma pacuera assim de uma ave que você abate ela assim é criada no sistema assim é rústico né não podemos nem falar em orgânico mas é um sistema bem rústico come capim come de tudo aqui ó olha que que coloração que tem cor e sabor tudo diferente entendeu isso aqui é a moela coração tá aqui e aqui tá a a coera que é o fígado é a coera mole como fala né olha aí aí não tem erro não tripa dá para fazer farofa ou no caso aqui vai para pescar bagre né é isso aqui é muito fininha né ouro tá pronto olha que coisa linda agora é só fazer um trabalho nela lá tempero e por passar em ou fazendo caldo alguma coisa de acordo com o que quiser né então tá aí tá gente viu como é que foi feito tudo tá muito bonito e pronto para ser usado né trocar aqui a câmera de mãos agora para facilitar né bom gente tá aí então o pai mostrou todo o processo aí para vocês não é bonitinho dá para fazer de várias formas até para defumar tudo enfim fica ao gosto aí de cada um tá então esse vídeo muita gente tinha pedido a esse é o processo que é utilizado a então aí é uma técnica básica do ponto de vista de sobrevivência uma técnica básica e das tradições da roça que você pode agora utilizar na sua casa você pode criar conseguir uma ré com alguém e ter acesso a essa carne tá você limpa tudo você consegue por um valor bem mais baixo do que você vai encontrar em qualquer supermercado sem contar que é muito fresco tá no mais gente eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado tá eu agradeço a todos que participam do canal muito obrigado mesmo de coração que Deus abençoe não posso deixar de agradecer novamente a crosta que sempre tá conosco tanto os outros patrocinadores como por exemplo a viena ótica que é sempre responsável aqui pelos óculos que a gente usa para pescar usar no dia a dia um grande abraço pessoal lá para o everton e para michelle tá e a todos vocês novamente muito obrigado é como sempre falo participem do nosso canal quem não se inscreveu se inscreva deixe seus comentários avalie nossos vídeos se quiser ajudar ainda mais a gente e ter acesso a conteúdo exclusivo torne-se um membro do canal tá bom aqui foi o diego marinho português muito obrigado por terem assistido e aí e aí e aí e aí e aí e aí